Abertura 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 Pratira 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 U Grik Abertura truths It's like a 97 Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso dela e tudo quanto a sombra? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso Você quer dizer que não se tornou como o transformador você quer dizer? Você não está com o transformador de né, né? Isso, quer dizer assim, é só... mesmo cálirewayo Flore, está escrito Ninda falta o vídeo E ainda mais o vídeo E ainda não acontece com frutas Pode ficar molhando